Tudo bom, pessoal? Vamos lá, vamos fazer um vídeo difícil hoje aqui. Ontem eu vi um vídeo do The Hit, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Quem sabe da história do The Hit? O The Hit veio da Rota, ele era policial da Rota, hoje secretário de Segurança em São Paulo, e eu acho que o governador de São Paulo não podia ter escolhido, já falei isso em outro vídeo, não podia ter escolhido alguém melhor do que o The Hit para colocar como secretário de Segurança. Por uma série de questões, principalmente por ele ser um profissional da Rota e por ele ter vivido tanto tempo nas ruas. Vendo, vivendo, prendendo, trocando tiro, tentando pelo menos defender a sociedade. E ele conhece ali, bem profundamente, a questão do crime em São Paulo. Então vamos lá, o que eu quero falar para vocês. Segurem esse assunto, coloquem aqui no cantinho, a gente já volta a falar dele, eu quis fazer essa introdução, porque os dois assuntos têm uma correlação. Na semana passada nós tivemos aí a notícia da sabatina do Dino para entrar em substituição como ministro do STF. Bom e velho STF de sempre, né? Vocês já pararam para pensar quantas pessoas ali dentro do STF foram nomeadas pelo Lula ou pelo partido, né? Quantas pessoas ali foram nomeadas e foram colocadas ali? Quantas dessas pessoas têm um cunho especificamente político? Quantas delas? Quantas delas ali realmente têm uma postura de ministro? E não como político, mas jurídico. Como o guardião máster da Constituição Federal. Quantas vezes nós vimos o STF dando uma interpretação diferente para aquilo que está escrito na Constituição Federal. E um erro que cometemos em 88, tamanhos poderes sendo colocados no STF. Peguem o histórico do STF antes e peguem o histórico atual do STF. Foi um grande erro isso. Foi um grande erro. Eu não diria jurídico, porque foi o legislativo que criou isso. Mas um grande erro essa estrutura de Constituição que nós fizemos. Mas infelizmente eu acho que nós não temos maturidade para fazer uma Constituinte hoje. E eu peço a Deus que nós não façamos. Porque se hoje, na atual situação, nós colocarmos uma nova Assembleia Constituinte para escrever uma nova Constituição, nós vamos ter todes ali macomunados e direcionados para termos o todes dentro da nossa Constituição. E aí você pergunta para mim, poxa, o que acontece dentro do Brasil? Eu também não sei dizer para você. Mas eu digo para você que o Lula foi um gênio de colocar todas aquelas pessoas dentro do STF, da forma que foram colocadas e ter ali um relativo, não vou dizer controle, porque na hora que eles perderam o interesse no Lula, o Lula vai embora também. Mas eu diria para vocês, na hora que ele conseguiu criar ali um certo relacionamento de interesses, onde as derrotas do presidente são revistas e decididas no STF. Ou seja, as derrotas que o presidente tiver no Congresso, elas podem ser revistas e decididas através do STF, como já aconteceu várias vezes. E isso foi uma análise que o William Bach fez, e eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês, para não deixar esse vídeo aqui muito longo. Agora voltamos ao The Hit. Agora voltamos ali. E aí eu vou deixar o vídeo do The Hit aqui também, numa entrevista que ele fez, que ele colocou muito bem colocado, eu acho que tudo aquilo que está engasgado na nossa garganta há muito tempo, muito tempo, principalmente dos paulistanos, e ele fala em nome dos paulistanos, mas eu tenho certeza que o resto do Brasil inteiro está com isso engasgado na garganta há muito tempo. A nossa legislação é péssima, o nosso judiciário é falho, porque ele tenta enxergar a legislação muitas vezes da forma que ele quer, e se o juiz é mais mão pesada, ele acaba sendo ameaçado pelo crime organizado, o que eu acho um absurdo. O crime organizado ameaça o juiz para que o juiz não o prenda, porque a legislação é falha, essa é a realidade, foi permitido que o crime organizado tomasse essa proporção. Pegasse o PCC há 20 anos atrás era uma coisa, hoje é outra coisa. Você quer fazer a sua empresa crescer? Põe o Marcola lá, porque ele vai... Você vai dizer para mim aqui que ele não é o melhor gestor de um negócio que começou do zero? Ele deveria escrever um livro dizendo que comece a sua empresa do zero. Olha o que cresceu por influência política, por influência principalmente na sociedade, por controle social. É um absurdo falar um negócio desse, mas é a verdade. Se você não quer enxergar, é um problema seu, mas é a verdade. Nós temos que reconhecer isso, porque é a verdade. E, infelizmente, nós temos uma série de outras questões internas em que a nossa sociedade falhou como sociedade. E, justamente por falharmos como sociedade, por sermos extremamente permissivos, por sermos extremamente tolerantes, por termos essa história de ah, não, vamos nos preocupar com todas, ao invés de nos preocuparmos com o real problema da sociedade. O que realmente está acontecendo? O que realmente está tendo dentro daquilo que a gente imagina como social? Daniel, o que está acontecendo ali? É dar uma escola porcaria para a pessoa que mora em uma favela ou qualquer coisa? Aí você vai dizer para mim, não, Daniel, não pode dizer favela, porque, dane-se, é favela. Ah, não é comunidade. Não é comunidade também, mas é favela. Não é minha favela, caramba. Fica querendo enfeitar a coisa para parecer mais bonito. Não é mais bonito, porque não era nem para ele estar na favela. Se ele tivesse a estrutura, se nós tivéssemos um direcionamento dessa questão de realmente direcionar o dinheiro que nós pagamos de impostos para aquilo que ele deveria ser usado, essa pessoa nem na favela deveria estar, porque ela deveria ter tido educação, ela deveria ter tido um subsídio para comprar uma casa para ela, ela deveria ter tido uma perspectiva de criar um negócio para ela. Então nem na favela ela deveria estar. Então realmente eu concordo. Não deveria nem existir o nome favela, para querer fazer bonitinho e chamar de comunidade. Não é, é favela. Isso é mais uma falha da nossa sociedade brasileira. Esse é um problema. E aí o que as pessoas fazem? Vem o turista americano, e eu já passei por isso, tá? Eu, eu, três amigos meus. Vou para o Brasil. Fazer o quê? Vou para o Rio de Janeiro. Qual é o turismo? Vou ver o samba e ver as favelas. Caramba, vai levar turista na favela. O cara vai fazer favela ponto turístico, para isso que ele vai enxergar no Brasil. É isso que a gente está mostrando. Percebem? Eu não vejo, não vejo grande perspectiva para os próximos 20 anos, 30 anos. Ou, se você quer mudar a perspectiva do Brasil, põe o Marcola no lugar do Lula. Ah, mas o Marcola é um criminoso. O Lula também. Pelo menos um já mostrou resultado. Pelo menos um já tem um resultado ali. Ele já mostrou que ele consegue fazer uma organização crescer e explodir mundialmente. Quem sabe a gente faz o Brasil explodir mundialmente? Eu acho um grande absurdo essas coisas que a gente vê no Brasil. Cada dia que passa, parece que nem videogame. É um estágio que vai nos surpreendendo. Você luta ali no videogame, aí você mata o lobisomem. Aí vem um lobisomem com asa de morcego. Aí você fala, caramba, vamos lá. Aí você mata o lobisomem com asa de morcego. Aí aparece uma hidra, aquele lá de três cabeças. Para sete cabeças, três cabeças, sei lá quantas cabeças são. Para pegar. E aí você mata a hidra, aí aparece um capeta interplanetário para você matar. Caramba, não chega. A gente não chega nunca, em lugar nenhum. E o que falta para o brasileiro tomar consciência e enxergar que, infelizmente, infelizmente, nós temos um grande problema dentro do país e que a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Trouxe esse vídeo aqui para vocês. Vou deixar os dois que eu mencionei aqui na descrição para vocês assistirem. Queria ouvir a opinião de vocês. Infelizmente, a gente começa a olhar e falar assim, infelizmente, o crime organizado tem resultado melhor do que a sociedade desorganizada. É terrível ver isso. Mas é o que nós temos hoje no Brasil. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.